Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Primal. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer a solução de todos os nossos problemas pra evoluir extremamente rápido, que é nada mais nada menos do que fazer uma plantação tunada de minérios, ferramentas tunadas e torrar esse mais de um pack, 40 de feio que a gente conseguiu no último vídeo, esse 27 aqui e esse 12. Mano, a gente tá bom agora no modpack, tamo tunadão. E nós vamos esse tipo de hoje, vai ser literalmente ficar rico de vez, pra depois a gente poder rujar pra melhor armadura, depois com o melhor de nossa área, com o melhor de tudo. Mas antes de começar isso, queria pedir pra todo mundo, se inscreve no canal e deixa o gostei. Ajuda o Mano Lajota aí se inscrevendo no canal, que é muito importante, deixando o gostei também. E assim o vídeo vai pegar mais views e consequentemente consigo trazer mais vídeos e vídeos mais longos. Então ó, deixa o gostei que vai ajudar pra caramba. E aproveita e manda o canal pra algum amigo aí. E ah, essa aqui é segredo, todos os vídeos estão sendo gravados em live, então passei na live do Lajota, tá na descrição. Enfim, do último vídeo pra esse, eu minerei bastante e minha piqueleta tá ficando podre, tá ficando podre. Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é fazer uma piqueleta de ametista. Tem dois tipos de piqueleta de ametista, tem essa daqui e essa daqui. Porém, só tá dando pra craftar essa daqui por algum motivo que eu não entendo. E como eu não tô afim de esperar os caras do modpack arrumar, eu vou craftar já, eu tô louco. Então aqui ó, piqueleta de ametista, foi. E de quebra, sobrou pra gente mais 7 ametistas. Bom, a armadura de ametista, pra ser bem sincero, ela não é tão boa, não vale a pena eu fazer. Então eu tô pensando em fazer uma armadura de ferro e usar o resto dessa ametista pra fazer outras ferramentas. É, na real, eu vou fazer isso mesmo, gente. Vou fazer um machado, fazer uma pazinha também, né? E por enquanto só, vou guardar esse resto aqui, não tem muito o que fazer agora. Ah, e eu também aproveitei e peguei aqueles dois ferros que eu ainda tinha e eu fiz esses baús, beleza? Só pra quem não entender porque apareceu do nada aqui, né? Tá bom, agora o que a gente pode fazer é o seguinte, como que funciona esses barrows aqui? Se eu pegar esses ironberry e bater eles com o martelo na nossa granite anvil, ele vai virar iron shard, que depois se bater de novo, pode virar iron nugget. Isso é bom, vamos fazer mais tarde, agora não vale a pena. Bom, como eu ainda não tenho carvão, e eu acho que agora, nesse exato momento, não vale muito a pena ficar minerando ele, eu vou destruir várias árvores com um machado novo, vou pegar uns 3 packs de madeira, e aí a gente pode começar a torrar tudo. Eu acho que vai ser uma ideia boa. Aí, gente, cheguei aqui numa área e basicamente agora eu vou começar a quebrar várias árvores. Então, eu gosto quando eu tiver muitas madeiras, eu tenho 22, bora até uns 3 packs? Nossa, mas esse machado é bom, legal. Uh, que legal! Eu tive a sorte de pegar um machado com a qualidade de sweeping, que no caso ele tem 20% a mais de velocidade pra bater, e ele alcança 0.5 blocos a mais. Já minha picareta e minha pá não tem nada. Galera, é o seguinte, eu me empolguei. Eu gastei quase nada do machado e peguei, pra não mentir, eu vou pegar a mesma madeira só pra falar que eu peguei 4 packs. Aqui, ó, pegamos 4 packs e 7 de madeira. Aí, como eu tô cheio das madeiras, eu não vou precisar de tantas, eu fui lá e perguntei se o deletinho queria trocar. Dele me ofereceu 32 carvões pelas madeiras. Gente, eu tô gravando aqui a tela errado, desculpa. E agora, é o seguinte, eu botei as coordenadas do delet que eu salvei aqui. Ó, menos 3, 4, 1, 509 é pra cá. Nós vamos encontrar o deletinho lá. Nós vamos fazer umas trocas da hora com ele pra pegar os carvões. Ele tá perto daqui. Ó, gente, aqui tá cheio de cana, eu acho que eu tô perto da casa do delet, mano. Eu acho que, às vezes, a outra pessoa mora ali, eu não sei, tá ligado? Olha ele ali, ó, olha ele ali, ó. Eu vou tacar pedra nele escondido, calma aí, ó. Isso. Tirar uma pedrada, você vai ver. Sai, sai. Tô pedrada, tô pedrada, tô pedrada. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mentira, nem boa nome. Vai morrer? Eu não. Ô, ô, marido. Vou morrer, eu vou morrer. É isso, vai tomar, ó, ó, quer x1? Eu tô com dois corações, véi. Cadê minha batata? Ih, ele tá mesmo, mano. Tá ali. Então, André, seguinte, tô sabendo aí que você tá cheio dos carvão e meio que, assim, eu fiz esse machado novo aqui e eu peguei muita madeira, eu me empolguei. Eu peguei quatro packs de madeira. Aí eu queria ver se você queria trocar, tipo assim, um packzinho de madeira por carvão. Tá, eu troco, mas eu preciso ver que machado que é isso aí. Tá bom, tá bom. É de ametista, é de ametista. É ametista, é ametista, vai. Ah, eu vou sarvar ele aqui pra mim, tá? Tá. Ó, se serve de dica, cara, ele sempre tá em caverna aberta, tipo, você não precisa ficar cavando retos pra xéria, só andar pelas cavernas. Olha, gente, é o seguinte, eu tenho aqui 32 carvão pra te oferecer, véi. Você quer fazer o rolê? Meio pequezinho de carvão por um pack de madeira? É. Pra mim tá mais do que ótimo, bora, bora. Então daí, minhas madeiras. Eu preciso de madeira. Obrigado. Eu dropei aí, ó. Eu dropei um pack. Tá bom. Olha o cara desconfiado aqui, ó. É isso, levou um pedaço de trás? É nóis, mano. Tamo junto aí. C mesmo dá um pedaço de você mesmo, véi. Será? Pera aí, deixa eu ver. Eita! Ó, dá pra pôr a pedra no chão, ó. Pode sujar minha base aqui, ó, ordinário. Ih, ih, ih. Dá um pedaço pra ver. Valeu, delatinho. É nóis. Boa, galera. Conseguimos fazer uma troca com o deletinho aqui. E, bom, até onde eu sei, fazer carvão é a coisa mais chata do mundo. E direto a gente precisa de carvão. Então, ter esse carvão em troca da madeira bruta, pra mim, vai valer muito a pena. Até porque conseguir madeira é muito fácil comparado a conseguir carvão. Por causa que quando carvão, eu tenho que achar um lugar que tenha carvão, mineral, carvão, pra dropar alguns. A madeira, eu quebro uma árvore, eu dropo muitas. Então, pra mim, foi uma troca muito boa e stonks. Vamos pra casa. Galera, é o seguinte, peguei as madeiras, peguei os carvões lá com o deletinho, como vocês viram. Deixa eu guardar tudo aqui. E agora, a gente vai começar um processo um pouco diferente. É, eu tenho que plantar minhas berries, fazer várias coisas hoje, como vocês viram. Mas, agora, eu preciso derreter ferro pra fazer uns itens, né? Então, é o seguinte, o que eu vou fazer, eu queria fazer um hammer de ferro. Porém, pra fazer um hammer de ferro, eu preciso de um durable twine. E pra fazer um durable twine, é um esquema muito trabalhoso e chato. Então, você vai usar o hammer normal mesmo. A parte boa é que a gente tem mais de um deles, se não me engano. Aqui, ó. Tem dois. Isso é bom. Daí, a gente também vai precisar daquele alicatinho lá, que ele tava aqui em algum lugar. Ah, ele tá aqui, ó, no meu inventário, o stone's tongue. Porém, o iron tongue, ele é um pouco mais fácil de fazer. Ele dá pra fazer com iron charge. E pra fazer iron charge, é muito de boassa. Eu tenho que pegar o nosso ferro, colocar ele aqui, ó, e clicar com o direito. E com isso, a gente já tem. Então, vamos fazer um iron tongue, porque ele sim vale a pena. Um aqui, um aqui. Prontinho. E agora, a gente vai vir aqui e vai começar a derreter os ferros. Primeiro, eu vou derreter esses minérios de ferro e depois esses iron cluster. E eu vou derreter aqui na praia mesmo, que acho que é o melhor lugar mesmo e dá nada. É que só dá pra esquentar dois minérios por vez. Então, eu tô pensando seriamente em fazer mais uma bloomery. E eu tenho os recursos pra fazer. Então, quer saber? Vamos esquentar ela aqui. É lá na Stonic New, né? Coloca ela aqui, bota umas madeirinhas pra torrar e aceite. Enquanto ela esquenta, vamos dando continuidade na outra parte. Quer esquentar os minérios de ferro. E como eu falei, é bem devagar, porque ele só pode dois por vez. Então, é só a gente acender aqui. E como eu coloquei bastante madeira, eu acho que ele vai ser bem mais rápido. Enfim, e agora é só a gente ficar nesse processo até a gente esquentar todos os nossos minérios. E aí, enquanto a gente dá continuidade nesse processo, eu vou começar a abrir um espaço pra gente poder fazer uma área secreta pra poder plantar sementinhas de minério. E assim a gente vai adiantar mais um processo da nossa vida, pra gente ficar overpower aqui nesse bagulho. Aí, foi! Temos aqui agora o suficiente pra fazer mais uma bloomery. Vamos mandar a bloomery zona da hora aqui. A vaquinha tá craftando, ela não deixa eu usar aqui o bagulho. Boa! Temos mais uma bloomery. E agora a gente vem aqui nela, coloca minério de ferro, coloca madeira e acende. E agora, mais ou menos, a gente tem que esperar aqui. Então, vamos dormir e vamos começar a cavar a área. Eu acho que eu vou pegar aqui mesmo o que eu já tô fazendo. Só que aí eu vou fazer tipo uma time lapsezinha, tá ligado? Galera, tá esquentando aqui os ferros, já tá de dia. Eu já tô pronto pra começar a cavar a nossa plantação tunada de minérios. Deixa eu até dar uma limpadinha aqui no meu inventário, só pra não ter nada atrapalhando. E ó, tudo que for berry, eu vou colocar aqui, peraí. Ó, temos de ferro, temos de ouro, temos de silver, temos um montão de alumínio, de lead, de cobre e de XP que é inútil, mas nós temos. Vamos cavar um espação da hora pra gente poder colocar todas e assim a gente fazer uma plantação tunada de minério. Ainda bem que a gente tá fazendo isso bem agora, que a gente se trocou de picareta, porque vai fazer a maior diferença cavar um buracão com esse negócio aqui. Bom, aqui já é um lugar legal que a gente só descer e pronto, então eu acho que eu vou continuar aqui. Vamos cavar um túnelzão aqui, assim, bonito? A gente pode fazer uma porta aqui depois, quem sabe? Eu tava pensando em fazer um lugar mais ou menos assim. Ó, gente, o meu plano é fazer um corredorzinho bem de boas de 2x3. Por quê? Por causa que aqui e aqui vai ter berry, assim não vai nascer mob e aqui vai ser só pra gente andar. Peraí, se eu andar com shift na berry, leva dando o mesmo assim. Mas vai ser aqui, vai dar bom o negócio. Ó, 1, 2, 4, 5. Aqui vai de ouro. E daí aqui eu vou tampar tudo e não agora, eu vou fazer uma portinha depois. Eu tenho uma porta em casa, eu tenho uma porta aqui, olha. Aí, boa. Eu acho que agora deve estar muito escuro aqui dentro. Então, gente, consegui. Tá tudo bem escuro aqui, vai ser perfeito. Vou plantar mais de lead aqui, né? Ó, e já cresceu instantaneamente. Eu percebi que essas picaretas boas, elas já, tipo, dropam direto a pedra. Elas não dropam mais aqueles itenzinhos estranhos. Bom, já que ali não tava crescendo, vamos mudar de lugar, né? Colocar de ouro aqui. 3 de XP aqui. 2 aqui. Eu tenho 19 de alumínio e tenho 14 de cobre. Cara, eu tô pensando em colocar elas aqui, tipo, na parede, assim. Ou no teto. No teto, né? Gente, não dá pra plantar no teto. Me equivoquei aqui. É, vai ter que ser no chão mesmo. Então, vamos abrir mais, vamos abrir um pouco mais o corredor aqui. Ó, vamos colocar as de cobre aqui. E as de alumínio também. Aqui, beleza. Aqui duas, aqui duas. Tá, vamos colocar mais aqui, né? E aqui. Boa. E esse foi o nosso corredor de barrels. Caraca, tem muitas, mano. Eu tenho que tampar o máximo de luz que for possível. Pronto. E ó, já começou a crescer. Agora, com o tempo, vai começar a crescer todas as nossas barrels. E daqui a pouco, a gente vai ter uma farm basicamente infinita de todos os minérios que a gente pegou aqui. Tem ouro, ferro, alumínio, cobre, XP, lead. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver como que dá nossos ferros aqui. É, tá indo. Ainda bem que nós tá fazendo a plantação de minério, porque esse daqui demora, gente. Ele demora. Mas tá dando bom. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda. Porém, agora, infelizmente, a gente tem que esperar os minérios ficarem prontos. E eu, com o tempo, vou esquentando todos aqui, junto com a galera da live. E daí, vocês vão ver apenas o resultado, porque não tem porque eu filmar eu esquentando dois pegs de ferro super demorado. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o chininho pra ver todos os vídeos de Minecraft FC Primal. E eu vejo vocês no próximo. E é isso. É mais, falou e... Aba!